Hoje é dia de reagir à briga de dinossauros em Jurassic World Evolution 2. Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje nós vamos reagir à batalha do Teresinossauro contra o Espinossauro, que são dois dinossauros gigantescos. O Teresinossauro, que viveu há 70 milhões de anos atrás, pesava 5 toneladas. Tinha até 12 metros de comprimento, galera. Olha o tamanho dele. E o Espinossauro eliminou? Caraca, que fácil! Eliminado pelo Espinossauro. E o nosso Espinossauro viveu há quase 100 milhões de anos atrás, então ele não encontrou o Teresinossauro. E o Espinossauro se alimentava preferencialmente de peixes, galera. Olha o tamanho dele também. Ele era gigantesco e eliminou facilmente novamente o Teresinossauro. Agora nós vamos ver o Teresinossauro contra o mais famoso carnívoro de todos, o T-Rex, galera. Que viveu na mesma época, mais ou menos, com o Teresinossauro. Não na mesma região. Há 60 e poucos, 65, 66 milhões de anos atrás. E olha só, cara, o Teresinossauro ganhou essa batalha, hein? Que dó do T-Rex. Agora, Teresinossauro contra Carnotauro. Mano, provavelmente o Carnotauro vai ser eliminado muito fácil. Ele é bem menor que o T-Rex, ele é bem menor que o Teresinossauro. Olha isso. As garras do Teresinossauro eram imbatíveis. Agora é hora da gente reagir ao Carcharalodontosaurus. Esse dinossauro de 6 a 7 toneladas, que media até 12 metros de comprimento. Ele dominava no teu período, há 100 milhões de anos atrás, junto com o Espinossauro. O Espinossauro, praticamente, eu acho que eliminava ele, só que ele comia mais peixes, o Espinossauro. E o Carcharalodontosaurus se alimentava mais de animais menores que ele, de outros dinossauros. E olha isso, mano. E esse daí é o T-Rex, não é? Esse já não é. Ó, esse é o T-Rex, galera. Então nós vamos ver uma batalha do T-Rex, que viveu há 65 milhões de anos atrás, contra o Carcharalodontosaurus, que viveu há 100 milhões de anos atrás. Ó, comeu uma cabra muito, muito, muito fácil. E o Carcharalodontosaurus tá só observando. Vamos ver quem ganha essa batalha, galera. Vamos ver se vai ser o T-Rex ou o Carcharalodontosaurus. Ó, o T-Rex é o maior. Esse mais gordão aí, ó. Mas o Carcharalodontosaurus tá pronto pra fazer o estrago no T-Rex, galera. Será? Eliminou. Esse Carcharalodontosaurus eliminou o T-Rex, mas saibam que não era sempre assim, não. Na verdade, eles nunca se viram, né, galera? Porque os dois viveram num período diferente da história. Mas nesse caso, ele venceu. Agora, outro Carcharalodontosaurus contra outro T-Rex. Vamos ver quem que vai ganhar agora. Será que vai ser o T-Rex? Eu acho que vai ser o Carcharalodontosaurus de novo, mano. Que isso, velho! Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora pra mais uma batalha. Galera, agora temos o Deinosheros. Que parece o T-Rex dinosaurus, só que muito mais peludo. Esse dinossauro viveu há 70 milhões de anos atrás, então ele nunca encontrou o Carcharalodontosaurus. E ele tinha até 11 metros de comprimento, era gigantesco. Mas ele era herbívoro, né, galera? Ele não tinha as garras gigantescas igual o T-Rex dinosaurus. Então, provavelmente, ele vai perder essa batalha. Bora ver. E fugiu. Mano, ele parece um pato, né? Galera, ele foi eliminado e vai virar comida de Carcharalodontosaurus. Quem que vem aí? Quem é esse? É o Indominus. É o Indominus Rex. Mano, ih, rapaz. Tá vindo uns dinossauros que eu não sei o nome, se eu não falo o nome certo ou se eu não falo o nome. Comentem aqui embaixo nos comentários. Cara, bora assistir isso. Ó, comendo um cabritão. Cara, é o Indominus, né? O Indominus Rex é um dinossauro que foi criado em laboratório. E ele vai perder. Ou não? Bom, a batalha tá acirrada. Os dois são machucados. O Indominus fugiu. E o que é isso? É muito satisfatório ver esses dinossauros brigando. Mas o Carcharalodontosaurus, ele tá tunado, mano. Ele venceu de novo a batalha. Então, já que a gente tá falando de Indominus Rex, eu trouxe esse Indominus Rex alterado aqui. Olha a skin dele que massa. Olha que lindo que ele tá, cara. Skin preta com a cara branca. Esse daí é raro, hein? Tá, os dois não brigam. São da mesma espécie. Então, deixa eles quietos aí. Ah, eles vão brigar um contra o outro. Batalha de Irmãos de Indominus Rex. Agora, não sei. Ó, um ficou verde. Tá, esse daí tocou o outro. Esse tá todo machucado. Agora eles tão comendo junto. Viraram amiguinho de novo. Ah, eles não vão batalhar. Eu acho que eles vão batalhar com esse pássaro gigantesco, manos. Caraca, é um Pterodáctilo gigantesco? Deve ter outro nome, galera. Caraca, batalha de dinossauro ave contra dinossauro terrestre. Essa vai ser demais. Assistam. Ele avistou o nosso famoso gigantesco. Caraca, aqui é o Ketzalcoatlus. Esse eu nunca vi, galera. Eu não acredito nisso. Ele vai batalhar contra o Indominus. Ele vai encarar o Indominus mesmo. Galera, deixa o like e se inscreve aí. E, manos, eu tô ansioso pra essa batalha. Não cabe nem na tela. Olha lá. Ai, ele era carnívoro ainda, manos. Caraca, esse dinossauro devia ter o tamanho de um avião, mano. O bagulho é gigantesco. O Indominus tá observando. Tá vendo que o cara é forte pra caramba. Mas eu acho que ele vai batalhar contra ele, hein. Os dinossauros estão tudo observando. Agora, dois amigão resolveram dar uma treta ali. Toda vez uma espécie, né. A treta começou, galera. Indominus Rex contra... Ih, esse eu não sei. O giganotossauro? Não sei, galera. Foram tomar água junto. Voltaram a brigar. E o Indominus venceu essa batalha, hein. Caramba. Então, pelo jeito, não vai ter a batalha do pássaro contra o Indominus. Tá, pelo jeito vai ter mais uma batalha. Olha só, manos. Quem que vem? Quem que vem nessa batalha? Indominus contra esse amigão aí que eu também não sei o nome. Acabou. Com um ataque, acabou com ele. O Indominus tá fazendo a limpa, manos. Ó. Com fome é que ele não tá, mano. Tá comendo um monte que tá eliminando todo mundo. Agora nosso pássaro gigantesco. Ah, ele só come os dinossauros pequenos. Então ele não vai batalhar com o Indominus, não. Ele só come os herbívoros pequenos. Bom demais, amigão. Bora pra próxima batalha. Ah, Teresinosauros contra Espinossauro. Galera, batalha épica, hein. Os dois viveram praticamente na mesma época, eu acho. Vamos ver quem vai vencer. Cara, o Teresinosauros ganha de todo mundo. Essas garras dele são demais, galera. Não tem o que fazer. Ele elimina todo mundo. Caraca, acabou com o Espino. Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus. Legal que assim aparece o nome, né? Ah, mas o Teresinos é bem maior, galera. Vai acabar com ele. Vamos ver. Se der uma batida na cabeça, ele perfura a cabeça e elimina. Assim não elimina, ele tem que perfurar a cabeça do outro dino. Do Acrocanthosaurus. Ou será que só no tapa ele elimina? Bora ver. Mano, ele é muito forte. Assustou o outro, mano. Ele é muito forte. Olha lá, olha a carona dele. Bem doidão. Bora ver, amigão. Eles estão no mesmo lugar, né? Eles vão brigar até a morte, galera. Foi com tudo. É o tapa. Deu. Assim ele elimina, galera. Assim ele elimina. Já era, manos. Caraca. E pra finalizar, nós vamos ver a batalha do Carcharalodotosaurus, esse dinossauro carnívoro gigantesco, contra um herbívoro, que é o parente do estegossauro, galera. Eu acho que esse daí não é o estegossauro, que tá um pouco diferente, mas é parente. Irmãozinho, sei lá, tio dele. Olha lá. É legal ver a batalha do herbívoro contra um carnívoro, né? É pra ver o que acontecia lá nas idades lá que eles viviam. Agora é o seguinte, já deixa o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo nos comentários o nome do dinossauro preferido. Qual é o teu dinossauro preferido? O meu dinossauro preferido é o Brachiosaurus, que é aquele pescoço tão gigantesco. E também o Spinosauro. Galera, adeus, amigo do estegossauro. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Adeus, cabra. Valeu e tchau. Valeu.